Hoje nós temos secador de café, máquina de pilar café e agora por último fizemos a aquisição de uma máquina recoladora de lona. A Palina nos últimos anos vem passando por uma modernização muito boa, tanto na parte de secadores quanto na parte de recoladora de lonas. E o que me atraiu foi uma máquina compacta e custo-benefício muito bom, uma máquina que vai me atender muito aqui nas minhas necessidades do meu trabalho. A gente não tem necessidade de ter um carregador grande para estar colocando ou uma carroça ou um caminhão do lado, a gente pode caçambar para trás, muito fácil acesso a caçamba. O que a gente preza muito como produtor é uma boa assistência técnica e isso a Palina tem dado um suporte muito bom, porque o trabalho de colheta é um trabalho muito árduo, é um trabalho de curto espaço de tempo, mas um trabalho muito árduo onde a gente tem que aproveitar todo o tempo nosso. E essa assistência que a Palina nos presta nos otimiza muito isso. Olha, a Palina em Alves está no nosso cotidiano, na nossa vida no campo, desde muito tempo. Meu pai tem praticamente 20 anos que montou um secador de café e ele sempre é Palina, já é uma identidade da gente. Também pela confiança e pela credibilidade que ela tem hoje na nossa região, então nos dá a total confiança de estar com a Palina nesses longos anos aí e poder continuar nos outros segmentos agora, que é esse segmento novo que é a recolhedora de lona. Essa máquina já é uma máquina 2024, toda moderna, ela já veio direto de fábrica, não passou por nenhuma adaptação, para você ter uma ideia, é uma máquina que já vem pronta, é uma máquina que atende todos os requisitos necessários para o trabalho do dia a dia, é uma máquina que dá total segurança para os operadores que estão operando ela de forma geral. É uma máquina muito boa e muito segura. Tem outro item que tem muita vantagem que é a questão dos pistões que ela tem, de equilíbrio de nível, tanto na parte de altura quanto na parte de nível também. Isso favorece muito a gente poder estar trabalhando ela num declível, em alguma topografia elevada, isso nos favorece muito no trabalho.